Olá, bem-vindos ao mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não perca a oportunidade de curtir, pôr o dedinho positivo lá e se inscrever no nosso canal. Vale a pena. Hoje nós estamos às vésperas do Ano Novo Judaico, do Rosh Hashanah, momento importantíssimo do calendário judaico e hoje recebemos nada mais nada menos do que o Rabino David Weitman conosco, uma grande liderança religiosa da nossa comunidade e que hoje também faz uma interface bonita falando de judaísmo para o mundo lá fora, entender melhor o que é a nossa religião. Rabino, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Prazer ver vocês, prazer estar com a Federação, prazer com o presidente do Dr. Knobel, com o presidente e o Dr. Ricardo, é um prazer pra mim. Muito obrigado. E estamos também com o nosso presidente, Marcos Knobel, que vai bater esse papo com a gente hoje aqui, né Marcos? Hoje eu faço questão de estar aqui com o Rabino David, um dos grandes líderes da nossa comunidade, e falar de um assunto tão importante, numa época tão importante. Estamos às vésperas de Rosh Hashanah, nosso ano novo, vamos ouvir palavras sábias do nosso Rabino. Vamos tentar. Pra começar, nós estamos no último mês que antecede o Rosh Hashanah, que é o mês de Elul, que é até um acróstico de Anílido, Dívedo, Dili, eu pra meu amado, meu amado pra mim. Diz a parábola que nesse momento o rei está no campo, ou seja, Deus está mais próximo de nós, que é um momento, óbvio que no judaísmo a gente está sempre perto de Deus, né? Deus é presença constante na nossa vida, mas nessa época do ano ele está mais sujeito a nos escutar. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa tradição do mês de Elul. Como é esse preparo do mês de Elul pra até a chegada do ano novo judaico? Perfeito. Acho que a primeira coisa que nós temos que deixar claro pra todos os ouvintes é que Rosh Hashanah não é apenas o ano novo. Pra nossa tradição judaica, Rosh Hashanah é o dia que Deus julga a humanidade. É o Yomadim em hebraico, o dia do julgamento no qual Deus decide pra humanidade inteira. Sem diferenciação de credo, de raça, de religião, Deus julga os homens como foi o ano passado, se vai dar no futuro e o que vai dar. Quer dizer, em todas as matérias da vida humana, se é em saúde, se é em felicidade, se é em casamento, se é em parnaças, se é em sustentos, se é em filhos, tudo está sendo decidido nesses 48 horas de Rosh Hashanah do ano novo judaico. Entendendo isso, obviamente a gente se prepara. Cada um de nós, quando alguém imagina se alguém tem um julgamento material, ele tem um litígio com alguém sobre um container que não chegou, sobre uma mercadoria. Isso exige um advogado, isso exige papelado, documento, ele vai se preparar, ele está talvez bem nervoso, ansioso para este dia. Agora imagina um dia no qual você vai se julgar toda a tua vida. Por isso, exige um preparo. Eu preparo o mês de Lul. Agora chegamos à sua pergunta. O mês de Lul é o último mês do ano, o último mês judaico. Nós temos um calendário meio lunar. Então o que acontece? Neste mês, a gente revê os nossos dados do ano passado, eventualmente corriga algumas coisas, vê algumas falhas, o que podemos melhorar. Tomamos decisões boas se preparamos para este dia de julgamento. Eu costumo ajudar que no mês de Lul acrescentar. Acrescentar em boas ações, acrescentar em salmos, acrescentar em oração, acrescentar na vida em doações. Tudo que um judeu pode acrescentar, faz neste mês de Lul, para poder Deus lhe conceder este ano bom. Quer dizer, Lul, como se falou, aquele versículo famoso do Cântico dos Cânticos, anílido de, começa eu sou o primeiro amado, chamando-nos Deus do amado, vamos falar assim. É um pouco como um relacionamento noivo-noiva. De vez em quando a noiva liga, de vez em quando o noivo liga. Cada um faz um passo. Aqui, neste período, é nós que fazemos o primeiro passo. No período de Pesach, por exemplo, Deus fez o primeiro passo. Quando veio-nos buscar no Egito, nos retirar, a gente não merecia. Não fizemos nada especial. Os judeus no Egito eram meio assimilados. Vou falar bem longe. Mas Deus fez o primeiro passo. Isso se chama, Ele é para nós e nós somos para Ele. Agora, ao contrário. Nós fazemos um passo e depois Ele nos responde em Rosh Hashanah e Yom Kippur e nos sela para um ano bom e doce. Interessante. E tem uma reza, Rabino, que a gente reza neste momento, que se chama o Netanetokef, que é uma reza muito forte, onde a gente fala que Deus vai decidir quem vai morrer, quem vai viver, como vai morrer. Enfim, é uma reza muito forte. Eu me lembro que o senhor uma vez contou na sinagoga o caso de um racido, se não me engano, que não tinha os braços e não tinha as pernas e que fez questão de ser levado. Ele que compôs. O senhor pode contar um pouco sobre isso? Esta reza, o Netanetokef, ela é muito forte. Ela está no rito dos judeus ocidentais. Os faradim, não todas as sinagoras. Algumas têm, algumas não têm. Mas é uma reza muito forte porque expressa realmente que em Rosh Hashanah se escreve em Yom Kippur, Deus sela a sorte de cada um. E esta reza, de acordo com a nossa tradição, foi escrita por um sábio que vivia mais no século XII na cidade de Mainz, na Alemanha. O nome dele era Rabi Amnon. E ele, num certo momento, hesitou alguma coisa, foi oferecido para ele eventualmente de abandonar a fé judaica. E ele acabou quase concordando e depois desobedeceu as autoridades. Ele cortou os braços e as pernas como castigo. Naquela época, a gente sabe que era a época meio feudal. E ele pediu para ser levado na maca, quase morrendo na sinagoga. É lá que ele compôs esta reza. Esta reza Netanetokif é da autoria de Rabi Amnon de Mainz. E cada ano nós falamos dela em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, uma reza muito forte. Realmente descreve tudo o que Deus pode decidir com o ser humano. E é uma reza maravilhosa. Eu que passei um bom tempo no rito Ashkenazi, depois fui para o rito Sefaradi. E, graças a Deus, o senhor e o Berel e o Toive fizeram um minhá na Ashkenazi dentro da Beit HaKov. Me chama muito a atenção essa reza. Eu acho que talvez é um dos grandes momentos de Rosh Hashanah. Sim, sim. É interessante. É muito profundo isso. Em Israel, toda a sinagoga Sefaradi adotou Netanetokif. É tão forte que ele é. É realmente uma reza muito forte. É uma reza muito forte. E o Hazan, nesse momento, também se emociona. Se emociona, tem corral, estamos cantando o refrão junto. É muito forte. É muito forte. Rabino, nessa época também nós temos muita simbologia, assim como em Pesach. Então, a mesa judaica é uma coisa muito simbólica. Lá no Museu da Imigração Judaica nós temos modelos que podem ser visitados, mas nós temos o peixe, a cabeça do peixe. O pão é redondo, se come muito mel. O senhor pode falar um pouco dessas simbologias para as pessoas? Alguns dizem que o judaísmo passa pelo estômago também. A gente sabe que tem judeus que são do Gifiltefish, do Kibiham, da Terra. Cada um tem suas, na verdade. O judaísmo é multifacetário. Tem reza, tem estudo, mas tem músicas, tem, na verdade. E também a parte gastronômica, cada um com seus costumes. Rosh Hashanah, a gente faz muita simbologia. Por quê? Porque a gente diz que em Rosh Hashanah, a palavra Rosh, em hebraico, é cabeça. Não se chama o novo ano, o começo do ano. Se chama a cabeça do ano. A cabeça, ela dirige todo o resto dos membros. Se minha mão está fazendo este gesto, é porque aqui saiu daqui, do centro nervoso, que deu um impulso para o braço se estender. A mesma coisa em Rosh Hashanah. Todos os atos do resto do ano, que são como os membros do corpo, são decididos em Rosh Hashanah. Então, eu vou fazer o máximo de simbologia positiva. Mel, para ter um ano doce. Vou pegar, na verdade, outros tipos de comidas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Cenoura. Cenoura, em hebraico, é gezer. Vem da palaxera, para ter só decretos bons. Romã, para ter mitzvot, como as sementes do Romã. E assim, cada, a Mahalá redonda para mostrar que a gente pode inverter as coisas. O mundo, afinal, é redondo, dá volta. Tudo que a gente pode fazer de simbologia positiva, fazemos neste dia, em vista que isso vai influenciar o ano inteiro. Outra simbologia que nós temos, que acaba sendo na parte da reza, é uma anulação de promessas, que é feita na véspera do Rosh Hashanah, para a gente anular todas as promessas que nós fizemos. O banho ritual, a mikve, que é feita tanto em Rosh Hashanah como no Yom Kippur. Ou seja, é tudo muito simbólico e muito forte, de jogar as moedas no prato para que usamos o barulho das moedas. É muito bonita essa tradição. É simbólico, mas é prático. O que significa isso? No final, uma criança vai se lembrar de atos práticos, e não de palavras. Então, é muito importante nós, os pais e os ouvintes, levar seus filhos à sinagoga quando pequeno. Como se disse, esse barulho das moedas de véspera do Kippur, que se dá desde cá, deixa ele escutar. Deixa ele comer a rala redonda. Isto vai ficar encrustado na vida, na alma, para sempre. Eu posso agora, neste momento, só fechar os olhos, eu tenho, na verdade, o cheiro da comida do pesar da minha avó. Eu fiz só um pesar com ela, infelizmente, porque ela não morava na cidade. Um pesar, mas eu tenho o cheiro, está forte. Eu me lembro como eu ia com a comida com meu pai na sucar do vizinho. A gente não tinha sucar. São coisas muito fortes. Então, essa simbologia que são atos práticos, eles passam de pai em filho, de professor em aluno, e eles garantem a continuidade. E essa simbologia é interessante, porque eu percebo que as crianças perguntam, mas por que a selga? Por que cada um dos alimentos representa alguma mitzvah? Isso é muito interessante. E mesmo se a gente não sabe a resposta, mas o costume fica. Com certeza. E cada um tem uma outra resposta. É a melhor maneira de passar para as crianças isso daí. Sim, sim, sim. Vamos pegar, por exemplo, a Roma. A Roma, o que você falou? A explicação que tem, de acordo com a nossa tradição, 613 sementes da Roma. Eu nunca contei, não sei se é verdade, mas tem muitas sementes. Para a gente ter um ano cheio de boas ações como as sementes. Eu já tentei começar a contar, mas... Mas eu já escutei outra explicação. Por exemplo, na Roma, cada semente, ela tem seu involucro. Você abre uma uva, está cheio de sementes, estão juntas. Nas laranjas, estão juntas. Na Roma, cada semente tem um involucro branco. Quando você tira isso, parece uma comeia, está certo? O que significa? Cada mitzvah é importante. Cada individual, mesmo uma piscina, ela tem seu involucro. E tem mil explicações, e todas são válidas. Na entrada do prédio do Tenyad, tem uma frase célebre do Rebbe de Lubavitch, uma ação vale mais que mil suspiros. Uma única ação. Uma única ação. E eu tenho falado nos lugares onde eu falo que judaísmo é ação. É muito bonito a gente falar em Tikkun Olam, é muito bonito a gente falar eu me sinto judeu, ou eu tenho amigos judeus, ou eu vou jogar bola num clube judeu. Mas se não há uma ação, a gente não consegue passar adiante. Então, Tfilim, Vela, Arbá Minim, acender uma vela de Hanukkah, enfim, temos muitas ações. Como transformar? Porque essa geração de hoje em dia, ela está muito acostumada com o mais fácil. Ah, eu me sinto judeu, está tudo bem. Eu vou ajudar a humanidade. Ajudar a humanidade deve ser um dever, uma obrigação de todas as religiões, não apenas da nossa. Não nos diferencia de outras. O que nos diferencia é a vela do Shabbat, é o Tfilim, é o Kacher. Então, como a gente consegue conseguir incutir na cabeça desses jovens que a ação é fundamental para que o judaísmo siga em frente? Bom, primeira coisa, por que que o judaísmo tem tanta ação? As religiões orientais é meditação. Você fica meditando e pensando e orando e pronto. Um dos motivos é simples. Na meditação, na oração, um pode rezar duas horas, não cansa, a outra por cinco minutos cansa. Meditar, um é mais intelectual, outro menos intelectual, um cansa. Moshe Rabbeinu pode ter Kavanot na hora que ele reza, bem muito mais longe do Dr. Knobel. No ato somos todos iguais. O tefilim que você coloca ou o tefilim que alguns dos nossos colegas ainda estão na gaveta mas vão colocar é o mesmo que Moshe Rabbeinu lá em Masada uma fortaleza que tem praticamente dois mil anos acharam tefilim igual aos nossos abriram os percaminhos eram nossos isto é fantástico você está colocando o mesmo tefilim que Berhabishima e Bahiochai usando o mesmo mikve que Sara e Meino acender a mesma vela que fez a mulher na verdade de Rivka é extraordinário isto que nos une os atos nos unem a meditação não nos une é bom ter editar é bom ter kavanot é bom estudar mas atos são muito importantes como que pode explicar isto para os jovens não precisa explicar os jovens hoje tem uma sede de autenticidade eles procuram atos autênticos se você fala para ele teu avô teu bisavô fazia isto basta basta porque cada um quer pertencer a algo hoje que mais um ser humano procura isto belong tu belong significa pertencer pertencer a uma comunidade pertencer a uma família ele não quer se sentir rejeitado não quer ser solitário hoje a tecnologia infelizmente tira o lado social a gente sabe isto pessoas ficam na maquininha a horas e horas mas não faz bem para o ser humano mas o ser humano é bom e gostoso dar um tapa nas coisas conversar fazer um lechaim junto dançar cantar se comunicar quando você fala para ele que através do ato prático ele se liga com Abraham Isaac Yaakov Moshe Aaron David Shlomo isto é fortíssimo eu acho que mais ainda Rabino quando a gente passa para as crianças seu avô fazia isso mas assim seu avô fazia isso e eu faço também exato claro o exemplo não só a lembrança mas é o exemplo que passou e que ele vai ser o próximo da fila a receber não tem dúvida isso é muito importante doutor Marcos quando você coloca o filho em casa uma vez pode acontecer para cada um se tem um filho do teu lado vale 10 aulas quando tua mulher acende velas e do lado está a filinha vale mil discursos de Rabino mas é isso que eu falo na questão da educação a escola é muito importante mas educação que se recebe em casa independe do que for é fundamental o exemplo vem de casa claro não tem dúvida começa em casa é isso mesmo eu escutei muito dessa semana nós tivemos a a captação do fundo de bolsas e escutamos alguns rabinos e essa questão do exemplo é fundamental as pessoas acabam terceirizando a educação dos seus filhos primeiro para uma babá para quem tem uma condição financeira mais avantajada depois para a escola e depois reclama que o filho não tem educação ainda tem queixas exato então quer dizer esse exemplo de sentar na mesa de passar o shabat juntos de o pai portofilin de dar uma tzedakah acho que esses exemplos é o que ficam claro não tem dúvida sabe que existe um dia claro além das grandes festas mas que a gente falou que é uma questão não se vá não se vá em outros lugares é o shabat porque o shabat é o momento que a gente tem para reunir a família isso é fundamental Deus disse eu tenho um tesouro eu estou dando ele para vocês sobre o shabat não falou isso do cachê eu nunca disse por quê? a mesa familiar o ambiente parar um pouco toda esta corrente da vida deixar do lado os problemas poder um pouco superar-se se colocar um pouco levitar acima da materialidade todos juntos isso é isso é um tesouro isso é um capital eu aprendi com o senhor que as pessoas falam no shabat é proibido um monte de coisas ao contrário o shabat é permitido coisas que durante a semana a gente não tem que é olhar olho no olho é conversar sem ter a máquina na mão é poder descansar é poder estudar estou feliz que você se lembra dos meus discursos eu aprendi um pouco daqui a pouco as pessoas vão pedir para imitar o senhor mas eu não me engano nós estamos vivendo um momento em que o mundo está muito material onde o dinheiro é quem decide as grandes coisas e menos espiritual eu gosto tenho o hábito de ler livros relacionados ao Reb de Lubavitch assim onde a gente vê espiritualidade pura como equilibrar isso no século 21 as pessoas não abandonarem obviamente sua parnaçá seu trabalho mas também ter essa espiritualidade no dia a dia a grande vantagem do judaísmo que a gente não prega o asceticismo a gente não prega a abstinência no judaísmo não está bem visto estar sozinho solito solteiro não está bem visto os jejum temos três, quatro por ano não está bem visto morar em montanhas lugares ermos não tem que viver na sociedade é muito fácil ser uma boa pessoa numa ilha sozinho todo o desafio da vida é ser uma boa pessoa quando tem pessoas no redor e compartilhar então a mesma coisa com a matéria o judaísmo não está contra a matéria não é anti-matéria e nunca você vai encontrar nos livros judaicos que a matéria é anti-Deus não Deus criou a matéria só que você tem que saber não afundar na matéria tem que saber sublimar-la esta mesa é excelente mas eu não vou só comer nela a gente está conversando coisas interessantes nela a gente pode pegar a matéria e levar-la então o equilíbrio o judaísmo nos ensina um fantástico equilíbrio o judaísmo quer que as pessoas tenham uma profissão e trabalham honestamente mas trabalha quando você ganha lembra-se dos pobres lembra-se do Shabbat para não trabalhar come à vontade mas come o que é permitido casa da forma correta e assim em diante em outras palavras judaísmo não tem nada contra a matéria este equilíbrio ele é na verdade alcançado através do estudo e do bom exemplo mas ele é muito importante e eu vou lhe falar uma coisa hoje cada vez mais eu encontro muitos jovens a pessoa a pessoa não se satisfaz somente de comer e viajar as pessoas procuram algo se é voluntariado como você falou se é uma boa ação se fazer alguma coisa aprender o grande o grande mestre o rebe o rebe de Luav diz da mesma forma que alimentamos o corpo temos que alimentar a alma o alimento da alma não é na verdade um iogurte nem na verdade um ice cream o alimento da alma são atos bons um favor ao outro uma reza sincera um choro uma emoção isto é possível isto é possível a pessoa quando ele alcança este equilíbrio ele alcança a felicidade se não se falta aqui ou outro a gente na verdade está um pouco faltando e digo mais Rabino o judaísmo é lógico as pessoas que falam que o judaísmo é muito engessado uma visão muito direta eu lembro quando eu tinha acabado de me casar eu lembro que a gente teve um papo em relação a prática a halahá médica em situações em que você pode quando você pode sair de carro ou não e o senhor foi muito claro para mim o médico decide o que é melhor para o paciente se ele tem que sair ou não quer dizer é lógico não existe uma coisa assim engessada isso é muito bacana se alguém tem que comer um kippur não é o Rabino que vai decidir é o médico que vai decidir o médico fala ele tem que comer eu falo com meus pacientes que eu tenho um certificado entregue pelo senhor para mim o judaísmo presa a vida presa a família e presa a tradição se nós podemos agarrar nisto nós vamos ser felizes eu acho que essa é a mágica do judaísmo é e agora nesse momento de pandemia isso deixou muito claro vários rabinos falando nós temos que escutar os médicos não são os rabinos que vão decidir máscara não máscara faz o miniana aqui ou faz ali são os médicos que tem que decidir e obedecê-los e se ele for um médico o Maimone diz melhor ainda porque ele é médico e rabino grande médico os rabinos tem que entender um pouco a parte médica e os médicos entender a parte também religiosa é muito fácil falar assim não não vai ter culto não vai ter nada faz tudo online não é o momento para as pessoas entrarem reflexão a abstinência de ir a uma sinagoga foi muito importante muita gente sofreu com isso e na pandemia tivemos uma volta à espiritualidade uma volta à família de repente pessoas começaram a apreciar quem está ao redor deles houve uma grande volta o legado bom entre aspas de uma pandemia foi essa aproximação familiar sim muita gente fala disso nunca apreciei tanto de fazer uma janta com minha esposa um almoço com meus filhos você sabe que eu passei um dos momentos mais assim angustiantes da minha vida na pandemia mas hoje eu ainda me lembro de momentos da pandemia que eu sinto saudades momentos que a gente chegava ficava todo mundo em casa conversando não que a gente não tenha isso hoje mas a gente tinha mais intensamente naquela ocasião era obrigatório era obrigatório vou te falar eu faço o ceder de peça com muita gente normalmente e durante dois peças fizemos só em família e minha mãe estava aqui minha mãe estava tão contente estou feliz porque era atenção única atenção única são momentos que ela tem que gravar e nós temos que aproveitar através de um momento muito difícil a gente encontra algo positivo né claro voltando as nossas festividades que nós estamos nos aproximando nós temos uma cerimônia que talvez muita gente não conheça que a gente faz na primeira manhã de Yom Kippur a primeira tarde de Yom Kippur que é o Tashlir de Rosh Hashanah desculpa de Rosh Hashanah perdão onde as pessoas vão para a água corrente e jogam ali seus pecados para o peixe etc conta um pouco para quem desconhece esse momento o que é o Tashlir então vou contar isto da seguinte forma vamos contar o Tashlir primeiro a parte ritual a parte ritual é que o primeiro dia de Rosh Hashanah a tarde se procura uma fonte de água natural se possível melhor se tem peixes e lá figurativamente a gente como se fosse jogar os nossos pecados para a água como a prece na qual a gente apela os atributos de misericórdia de Deus Deus tem vários atributos de piedade de misericórdia ele é bondoso ele é paciente ele perdoa para ele realmente perdoar nossos erros isto é o ritual vão crianças mulheres homens sem diferenciação de idade juntos é extraordinário na minha cidade da Bélgica eu me lembro como criança do parque central da cidade toda a comunidade já que é lá é uma coisa que é muito forte aqui fazemos no parque do Mondumbi outros fazem outros lugares eu vou tentar explicar isso através de uma parábola dizem que um camponês ele saiu pela primeira vez da sua vida da sua aldeia pequena chegou na cidade grande umas centenas de anos atrás e de repente quando ele chegou lá houve um incêndio houve um incêndio e os tetos eram de palha naquela época perigo os incêndios se alastrar de repente ele viu que chegou um homem que bateu num sino sino forte bateu algumas vezes imediatamente toda a população veio com baldes d'água jogaram em 15 20 minutos apagaram o incêndio ele ficou tão contente de ver uma coisa nunca tinha na aldeia dele sofriam de incêndios então ele perguntou quanto custa esse sino falou ele tinha um pouco de economia comprou um sino comprou um sino e foi voltou para a aldeia dele ele chamou os amigos ele falou olha meus amigos incêndio não vai ter mais problemas todo mundo posso lhe garantir eu trouxe a solução ele tinha uma caixa assim ele pegou um jornal velho acendeu colocou um pouco de fogo no teto da palha e pegou o sino bateu bateu de lado à direita obviamente nada aconteceu em outras palavras só bater o sino não funciona e o incêndio foi se alastrando qual é o exemplificado disto? só tocar o xofar de manhã não basta o xofar é o sino após o sino tem que buscar a água é água límpida tem que ir para a Torá para o judaísmo aprender fazer uma coisa uma das simbologias de manhã tocamos o xofar a gente desperta o xofar é um som que vem do fundo da alma ele é forte diz o salmista eu te chamei das profundezas é um som cada instrumento de sopro vem das entranhas alguma forte despertou à tarde vamos para a água e a água representa vida representa na verdade Torá representa o judaísmo representa ensinamentos água é muito importante é uma coisa básica para o ser humano isto é uma das simbologias outras simbologias nossos sábios nos dizem já que Rosh Hashanah está ligada à amarração de Isaac a Kedat Yitzra que ele foi levado ao Monte Moriah os nossos livros dizem no Midrash que quando Abrão foi para levar seu filho para o Monte Moriah de repente um rio se interpôs era o Satã que estava tentando impedir-lo e Abrão tinha uma ordem divina vai para o Monte Moriah entrou na água quando a água chegou realmente no pescoço ela desapareceu era uma miragem apenas então uma pessoa tem que saber as dificuldades podem ser vencidas no final muitas delas são imaginativas a pessoa literalmente se lhe sobe e põe vai vencer e passa através de qualquer água então esta Ceremonia Tashlich é uma simbologia tripla eu diria jogamos nossos pecados desfazemos deles a gente procura uma fonte de água lípida e a gente também sabe que são os rapazes na verdade de passar até pela água pelo fogo como nosso povo já demonstrou existe alguma particularidade entre as kenazis separadidas no texto é um pouco diferente mas a mesma mesma coisa o shofar também é o grande símbolo se a gente hoje pedir para as pessoas identificar qual é o símbolo de Rosh Hashanah vai vir o shofar sem dúvida nenhuma até porque a mitzvah principal da festa é escutar o toque do shofar isso vem dos textos bíblicos do shofar e essa questão de ter a obrigação de se escutar em Rosh Hashanah isso vem da Torah Rabino? isso vem da Torah é uma mitzvah da Torah está escrito Yom Teruah no primeiro dia do sétimo mês que é Rosh Hashanah vocês vão tocar o shofar os sons que tipo de sons isso é uma interpretação rabínica como fazê-los são curtos são mais compridos mas é uma mitzvah da Torah e a mitzvah principal um judeu pode ficar o dia inteiro na sinagoga mas se não escutou o shofar não fez a mitzvah é melhor ficar em casa e escutar o shofar então é muito importante o shofar o shofar é uma simbologia muito forte nos acompanha desde que se tornamos um povo no monte Sinai já tinha o toque do shofar se você olhar bem quando o povo chegou lá ouviu os relâmpagos ouviu os trovões os dez mandamentos havia o povo do shofar quando o machiar vai chegar será anunciada a vida dele através de Elias o profeta com o shofar então o shofar nos acompanha em toda a nossa epopeia e o shofar representa exatamente o que nós queremos ele é estreito de um lado e largo do outro lado Deus eu estou te chamando do aperto me responde com tua mão larga é isso e o salmista diz isto qual é o versículo que falamos antes de tocar o shofar Deus eu te chamei do aperto me responde com tua mão larga é isto isto é o shofar e Rabino nós sabemos assim que não se toca o shofar no shofar mas qual é o porquê de não tocar no shofar a explicação simples é que o shofar você tem os medo para tocar o shofar você tem que treinar para treinar você vai procurar um professor alguém treinar vai acabar carregando o shofar na praça pública que não pode esta explicação alárquica a explicação mística tudo o que o shofar faz o shofar é capaz de fazer não precisa o efeito o efeito do shofar o shofar é tão forte não precisa para a questão alárquica é interessante obviamente depende do calendário mas o Rosh Hashanah cair no shofar ele perde um pouco pelo não toque do shofar ou a força do dia é a mesma a primeira coisa o shofar um dia o shofar é dois dias você pode ter o shofar um dos dois dias vai ter o shofar não perde não perde nada em Israel também dois dias também é uma exceção em Israel também são dois dias então não perde ao contrário o Shabbat acrescenta a gente costuma dizer em nome do grande mestre Rabelievitz o grande mestre racínico que foi o nosso grande advogado sempre procurando méritos pelos judeus ele falou o seguinte Deus tem que seguir as leis está certo no Shabbat não pode escrever só pode escrever para salvar vidas como médico está certo Deus quer nos escrever só para o livro da vida ele escreve Rosh Hashanah só quando o Shabbat também que é mais rigoroso ainda só pode escrever para o livro da vida a gente fala que Deus escreve a gente se Deus quiser vai acontecer em Rosh Hashanah ele sela no Yom Kippur e nas festividades seguintes que é Sukkot Simchat Torah ele ainda tem um jeito de tentar convencê-lo através da alegria é isso então quer dizer até o final das grandes festas de Tishrei a gente ainda tem oportunidade de mudar algum decreto correto a gente fala assim que no Kartor eu vou em Rosh Hashanah Rabah quer dizer em Sukkot no último dia de Sukkot e nossos sábios dizem o que um judeu pode conseguir Rosh Hashanah e Yom Kippur através da seriedade ele pode conseguir igual se não mais através da alegria de Sukkot e Simchat Torah quer dizer a alegria de Sukkot e Simchat Torah é muito importante neste processo outra coisa que é fundamental nas grandes festas que as pessoas conhecem muito é o Kounidrei se fala da noite do Kounidrei o Kounidrei na verdade ela é uma Tfilah ela é uma reza nós temos aí quase duas horas de reza na noite mas o Kounidrei é pequenininho só que a gente escuta e ouve os Hazanim do passado cantando Kounidrei é uma coisa que mexe demais com as pessoas muito mais do que a tradução a tradução em si é uma anulação de promessas é uma anulação de votos eu queria que o senhor contasse algum Kounidrei que marcou a sua vida com seu pai com seu avô eu vou lhe contar um Kounidrei que marcou muito a minha vida em 1982 mais ou menos eu fui mandado para a Rússia eu com minha mulher para Rosh Hashanah e Yom Kippur para ensinar nossa rede clandestina de professores lá o Rebe cada dois, três meses mandava a gente sua dizão turistas a gente se infectava um casquete outra forma não bem rabínica uma jaqueta de cor etc turistas e lá em Moscou em Leningrad naquela época Leningrad era a época comunista o presidente era Brezhnev só para você entender eu fiquei quatro ou cinco horas no aeroporto só para poder entrar se pode imaginar mas não não vem o caso agora mas o mais importante é passei Rosh Hashanah em em Moscou e Yom Kippur em Leningrad que hoje é São Petersburgo e lá vieram todos os nossos professores clandestinos da Rússia inteira desde Yerevan que na Armênia desde a Grúzia que era a Georgia do Uzbequistão de Moscou todos bem camuflados tudo era tudo bem a palavra é underground subterrâneo e tivemos um tachlich duas horas e meia abaixo da chuva para chegar ao primeiro parque todo mundo cantando andando era coisa fantástica obviamente com cuidado e eu colidrei em Leningrad antes de colidrei à tarde eu peguei esses jovens e ensinei eles a música que ano a mecha que ano a mecha que tem dois nigunim certo mas aquela bem alegre e cantamos isso na sinagoga e foi e os velhinhos estavam mas também tinha gente do KGB e duas semanas depois baixaram uma coisa que turistas não podem ser mais razão mas foi um Yom Kippur muito especial foi muito especial eu escuto e realmente me emociono com o Conidrei eu acho que é uma é uma reza espetacular que abre o Yom Kippur você se emociona não só pela reza porque o dia é especial já é o dia especial exatamente o dia especial e meu avô adorava razanuto então ele adorava razanuto então a gente ouviu um razan aqueles antigos né hoje também temos razanismo maravilhosos mas o razanismo da Europa o Solon mesmo que cantava aqui em São Paulo na época muito forte e outro tema outro momento muito forte é o Iskor para os Ashkenazim o Sefaradi não faz o Iskor e a gente sabe que tem quatro se não me engano são quatro vezes no ano que a gente faz o Iskor mas nesse do Yom Kippur eu acho que é o dia que as pessoas com mais frequência estão e lembram dos seus entes queridos o Iskor é uma reza onde a gente traz a memória daqueles que se foram por que essa diferença do Ashkenazim do Sefaradi é só uma curiosidade os Faradi eles fazem o Iskor a cada vez quase que eles vão subir na Torá quando ele sobe na Torá ele já se é uma ocasião ele faz uma Ashkavah já na Aliyah e nós fazemos só em certas ocasiões mas todos fazem todos aproveitam quando estão perdendo a Torá para realmente relembrar as almas dos falecidos senão a gente não estaria aqui a beleza do judaísmo é que temos passado e a gente não esquece dele então isto é extraordinário a gente se lembra dos passados e a gente investe no futuro árvore que tem raízes vai ter galhos e frutos e outra coisa que a gente lembra de senhor me desculpa é que também de criança chegou a hora do Iskor nós tínhamos que sair correndo da sinagoga porque e a gente queria saber o que estava acontecendo lá dentro quando você é criança imagina será que os espíritos estão descendo lá como que é mas hoje existem até algumas sinagogas que é um costume sair não é uma proibição não é uma proibição de ficar mas é um costume bom de sair o Iskor é importante e no judaísmo ocidental muita gente observa ele mesmo você pode perceber judeus que não vão na sinagoga nem ter mas Iskor sim por respeito aos pais mas é importante também respeitar os pais não apenas na sinagoga respeitar os valores deles isto que é importante muitas vezes esquecem que os nossos pais que vieram da Europa muitas vezes em navios apertados quando tinha que jogar algo no mar não era o Tfilim nem o Talit era uma parte da mala talvez quer dizer estes judeus investiram não tinha o luxo que nós temos não tinha os recursos que nós temos vieram num lugar onde a língua era diferente mas mantiveram suas tradições isto que é importante lembrar também como o tempo passa rápido nós já estamos quase chegando no final o senhor trouxe o chofar que é esse grande símbolo eu queria que o senhor pudesse mostrar um pouco o chofar para o nosso público o chofar é sempre na verdade um chifre de carneiro ou de cordeiro desta forma como falei antes estreito de um lado ele não pode estar folheado de ouro tem que ser simples não se apela a Deus com ouro mas com simplicidade não pode ter furo ou fenda nenhuma ele tem que estar inteiro e o som tem que ser claro quando você toca o povo tem que reconhecer os três diferentes sons do chofar que são na verdade um som comprido um quebrado que é e o truá que é como soluços como alguém está a solução lembrar o chovo praticamente mas o interessante sempre termina com o som comprido começa com o som comprido termina com o som não importa o que tem no meio se é chvarim se é truá se é chvarim o que isso nos ensina os sons quebrados são os momentos de quebra na vida cada um passa tem adversidade não está bem isso alguma coisa não funciona bem como a gente quer não está tudo rosa os sons compridos é quando as coisas fluem e funcionam vem o judaísmo nos diz o começo quando nasce não tem problema nenhuma criança tem problema é só uma mar da queda ele não tem que se esforçar nenhum e o final também vai ser bom o final vai ser bom o final vai ter um som comprido nós temos que enxergar a luz no final do túnel isto é judaísmo nós temos um povo de esperança um povo de perseverança um povo que tem fé acreditamos então isso é o cumprido vamos fazer um pequeno exemplo som cumprido termina com som cumprido sempre Rafa eu queria que o senhor deixasse uma mensagem uma mensagem para esse ano que se aproxima para esse ano novo judaico para o nosso público que está nos acompanhando a mensagem são as palavras do Balchim Tov o Balchim Tov faz uma pergunta simples o que é que esta história do ano bom é doce todo mundo tem os outros povos também tem um ano novo feliz ano novo happy new year onde que vem aqui o doce diz o Balchim Tov o seguinte existe dois tipos de remédios tem remédios doces o doutor sabe doutor Marcos de ter remédios amargos mas ambos tem a função de curar a gente fala para Deus os remédios amargos nós não queremos mesmo que se me explique depois que ajuda que é bom Deus somente remédios e notícias boas e doces de forma revelada então por isso a gente deseja do fundo do coração para cada um e para todos os ouvintes aqui e para toda a gente da federação que faz um trabalho tão bonito pela nossa comunidade nós desejamos a todos vocês um ano bom e doce materialmente e espiritualmente muito obrigado Rabino David Weitman por mais uma aula nós vamos incomodá-lo o senhor bate papo bate papo mas a gente aprende foi uma aula uma aula de mestre Rabino e vamos pedir mais para frente para a gente trazer o senhor de volta para falarmos de mais assuntos muito obrigado parabéns pelo que fazem pela comunidade somente o todo poderoso pode recompensar porque vocês fazem uma multidão isso Deus paga com multidão de bênçãos amém amém obrigado Marcos também obrigado Ricardo por essa maravilhosa condução dessa entrevista Rabino muito obrigado para toda a comunidade obrigado mesmo pela presença desejamos a toda a comunidade judaica o Shanah Tovah o Metukah e agradecer o nosso Jairo Roizen que faz com que tudo isso aconteça muito obrigado e até o próximo podcast